... ... ... ... Você atira, eu já não sou a mira Eu sou a sua sombra, eu sou a sua sombra Já vai partir o trem, nossa festa de arromba Você vende a R9, de G3 a gente somba Tem que cagueto, tem que cagueto 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 Pode dar, dois de corrente Eu vou pegar e eu vou matar o cagueto Pode dar, dois de corrente Eu vou pegar e eu vou matar o cagueto FALO ME zaten, FALO MEsomefais dotar kiki ke Fala, 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 Fala Fala, Fala, Fala Fala, 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 Fala Fala, 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 Fala Fala, Fala, Fala Fala, Fala 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 Follow me, não 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 se sente Foi em raga, viajo em qualquer estrada de velocípede Pelo mario que perdi Pode dar, to de colete Eu vou pegar, eu vou matar o cagruete Pode, pode dar, to de colete Eu vou pegar, eu vou matar o cara doente